Bom dia meus amigos Estamos terminando o dia de filmagem 60 bezerras e novilhas 3 quartos Um gadão Elas já foram filmadas lote a lote Agora nós fizemos uma filmagem aqui do lotão Só para vocês terem uma ideia da beleza do lote 60 bezerras 3 quartos Todas filhas de vacas meio sangue que vieram de vive Todas filhas de inseminação de touros holandeses excepcionais Um gadão Novilhas inseminadas no ponto de inseminar Bezerras 60 animais de altíssimo nível Veja aqui gadão Espera um pouquinho que elas já vão voltar Boa noite E aí E aí Tchau, tchau. Tchau.